E aí, amorinha vida? Chega aí, montinho, se a senhora quer. Eu quero passear. Tô felizinho hoje porque me deu um feijãozinho. Eu quero passear hoje não. Eu quero, eu quero passear. Amanhã você dá um lezinho, amanhã você dá uma voltinha. Pô, eu queria dar uma voltinha agora. Amanhã, hoje não. Amanhã. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, amor. Beijo em paz, me quero pelo feijão. Eu vou de paz, te amo. Sei que você quer arroba, eu também te amo. Eu quero um arroba. Eu sei, meu amor. Eu posso fechar a porta do carro aqui, meu amor? Eu quero sair já. Pimaria, tchau, 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 tchau. Bom dia, meu amor. Quem me segue aqui já sabe. Ave Maria. Eu vim tomar café. Vai achar café. Acho que aqui vocês estão achando que é padaria, né? Restaurante. Mas eu senti o cheiro de pão. Aquele pão bem torradinho. O que será que eu vou achar aqui agora? Daís ou liu? Não tem ninguém. Oi, de casa. Ai, achei, Liu. E aí, Liu? Eu não tô falando não, meu. Eu tô trabalhando. Tá trabalhando? Cadê tá, hein? Aí tá na minha edição. Ah, cheguei aqui vazio. Falei... Falei aqui só, trouxe meu mangue e... Saiu. Saiu. Cheguei aqui... Cheguei aqui no mercado primeiro, viu, Liu? Ô, Miguel, vai demorar. Ô, mas, Liu, senão eu vou... Tenho que fazer um negócio em casa ainda, Liu. É? É, mas depois eu vou conversar com ela. Tá certo. Pronto. Pelo menos eu vou conversar, não. Vou. Agora eu falei, meu Deus, quem tá aqui? Tá isso, ô, Liu? É. Tá bom. Mas eu me marcou aqui. Eu tô certo isso. Não, tá errado. Tá errado. Vou lá buscar ela daqui a pouco. Pronto. É isso. Muito obrigado, viu, Miguel? Viu, mas daqui a pouco. Vou lá buscar ela. Minha linda, nós somos parentes de coração, de sangue não. Mas o que importa é nossa grande amizade. Obrigada, meu amor. Beijo. Oi, meu amor. Estamos bem. Graças a Deus e vocês. Saudade, viu? Beijo. Lá em cima no quarto, amor. Tava aqui embaixo, agora subiu. Cheiro. Minha linda. Ô, meu amor. Eu não ligo pra isso, não. Não se preocupe, não. É porque eu só gosto de andar com o cabelo solto. Eu não gosto muito de cabelo preso. Mas pra te responder, eu vim aqui hoje responder de cabelo preso. Então, beijo. Obrigada, meu amor. É, minha linda. Com certeza vai voltar. Em nome de Jesus, ele vai voltar, né? Obrigada mesmo. Beijão. Com certeza, minha linda. Beijo. Minha idade? Com certeza. Quarenta e uns. Cheiro. Minha linda. Que coisa boa. Amanhã é seu aniversário. Quero bolo, viu? Se preocupa não, meu amor. Com certeza eu vou lembrar de você amanhã. Um beijo. Ô, minha princesa. Chegar, fiquei triste. Ô, meu amor. Amanhã não tem como eu te pegar. E se tivesse, com certeza, eu iria. Coração chegar, ficou partido. Mas eu te amo, viu? Eu te amo, viu?